Fala pessoal, beleza? Quem tá falando aqui é o Christian. Então, hoje é dia 29 de setembro de 2022, vou mostrar pra vocês como é que foi a nossa fantástica ferramenta de tomada de decisão SWR Pro. No dólar hoje ela foi algo sensacional, nos pagou muitos pontos, vou mostrar pra vocês aqui como que ela funciona pra auxiliar a gente na tomada de decisão. Mas antes disso eu pedi pra quem não nos segue no canal, segue a gente no canal aí, dá um like pra nós aí e nos ajudem. Então, vamos lá pessoal, 9 da manhã abriu o mercado, já as 9 e 1, 9, não, desculpa, 9 e 3 ela deu uma entrada de compra, o que que acontece? Ela sinaliza azul pra nós, no que sinalizou azul é compra, metemos uma compra buscando 5 pontos, já nos pagou 5 pontos, 5 no bolso, depois as 9 e 8 ela sinalizou de novo, passamos um calor, ela chegou, deu 4.70, 4.80, quase tomamos um loss, mas ela nos pagou mais 5 pontos. Lindo, maravilhoso. Vamos lá, seguimos amanhã, tranquilo. Não pintou nem laranja nem azul, então não tá sinalizando nada pra nós, nós não manchemos e não fazemos nada. Vamos lá. Depois chegou pela abertura do mercado, lá pelas 10 horas, se preparando o mercado americano pra abrir, então daí começa a movimentar as coisas. Às 10 e 8, ela sinalizou uma outra compra pra nós. Sinalizou azul, o que que a gente faz com azul? Compramos, nos pagou 12 pontos, sem calor. Botamos no bolso. O que que eu aconselho? Assinalizou a compra, metemos a compra. Ah, quando é que eu saio? Quando ele dá um martelo invertido, eu saio. Ou o que que a gente faz? Ou a gente bota um ava, eu quero buscar 5 pontos. Ah, eu vou em todas as entradas buscar 5 pontos. Então, faz 1 por 1, 5 de gain, 5 de loss, tá lindo. Daí é do critério de cada um, entendeu? Então, você analisou aqui, na exaustão dela, nos pagou 12 pontos. Real foi mais, 12. Na exaustão ela chegou a pagar 13, quase 14, mas eu tô contando até o fechador do Renko aqui, que deve dar quase 12 pontos. Depois, às 10h13, ele nos sinalizou outra compra, que nos pagou aqui 19 pontos. Mas eu não vou contar 19, vamos contar só aqui 17 pontos. Depois, o que que aconteceu? Às 10h21, ela nos sinalizou uma venda. Metemos uma venda. 7 pontos e meio. Não, vamos pegar 5 pontos. Só onde estava o Renko, virou o martelo, a gente iria sair. Aqui, às 10h30, sinalizou mais uma venda. 13 pontos. Não, vamos pegar só 12 no fechamento do Renko. Aqui foi um loss. Pô, tomamos um loss no dia. Ficamos tristes. Então, menos 5 pontos tomamos aqui. Às 11h, a última entrada. Pegaríamos... Aqui finaliza com 11 pontos e quase dou 11 pontos. Mas vamos pegar até o fechamento do Renko, que daria 10 pontos. Eu gosto de utilizar ela até umas 11h. Ah, por quê? Porque é o momento que o mercado tem mais giro, está girando mais dinheiro, que as bolsas estão abertas. Então, é o horário que eles estão movimentando-se, fazendo posições. Então, fica mais assertivo para nós e fica muito mais fácil utilizar a ferramenta. Eu botei numa planilhazinha aqui as entradas que deu hoje, tá, pessoal? Vamos lá. Hoje, ela totalizou para nós 61 pontos líquidos. Pessoal, 61 pontos numa manhã, das 9h até as 11h. É algo muito bom. Se a gente tivesse com um contrato, botaríamos 61 reais no bolso, com dois contratinhos, 1.200. Se tivesse três contratinhos, 1.380, 1.830 reais no bolso. Então, pessoal, é uma excelente rendinha essa num dia, né, pessoal? Então, vamos lá. Daqui a pouco você está, mas eu quero buscar só 5 de gain e 5 de loss. Beleza, sem problema. Vamos arredondar tudo aqui para 5, para vocês verem que também é um excelente resultado. Se a gente fazia 1 por 1, 5 de gain e 5 de loss, hoje a gente teria 30 pontos líquidos. Totalizando, um contrato 300, dois contratos 600 e três contratos 900 numa manhã. Vamos lá, numa manhãzinha, botar quase mil reais no bolso. Está lindo, né, pessoal? Então, mais uma vez comprovando, SWR Pro é uma excelente tomada de decisão. Auxilia muito. Tá, mas o que eu faço quando tiver azul eu vendo, quando tiver laranja eu compro? Olha, se tu fazer só o beabaú básico, assim mesmo ele vai, no final do mês ele vai te dar uma certidade acima de 75, 80%. Só que se tu auxiliar isso, ah, eu vou entrar, vou ver como é que está a liquidez no mercado, se está puxando ou se está puxando para cima o comprador ou o vendedor, vai lhe auxiliar mais ainda. Então, é o que eu digo, ele é um excelente auxiliador de tomada de decisão. Dentro dele está baseado várias entradas, várias médias móveis, força, para auxiliar a gente a tomar essa decisão aí, pessoal. Então, não se esqueça aí, segue nós no canal e dá um joinha aí. Valeu, pessoal. Um abraço.